Olá, boa tarde. O Redação TVE está no ar com as informações desta terça-feira, 2 de junho. Três óbitos por coronavírus foram registrados hoje aqui no Estado. Em São Gabriel, na campanha, o caso foi de uma mulher de 60 anos, a segunda vítima fatal do município. Já em Caxias do Sul, na Serra, faleceu uma idosa de 97 anos. É o quinto óbito na cidade. E no início da tarde, a Prefeitura de São Leopoldo confirmou a terceira morte no município, uma mulher de 84 anos. Esses óbitos, junto com outros sete informados ontem por prefeituras, ainda não entraram nos dados oficiais do Estado. Com eles, o total no território gaúcho sobe para 242. O número de casos confirmados pelo levantamento oficial do Estado é de 9.496. Gramado, na Serra Gaúcha, que tem a economia muito baseada no turismo, vem sofrendo os efeitos do isolamento social. A Prefeitura está em tratativas com o governo estadual, pedindo a reabertura de parques temáticos. Eles estão fechados em cumprimento a uma ação civil pública do Ministério Público Estadual. Sobre isso e também sobre os outros efeitos da Covid-19 no turismo e na saúde, nós conversamos agora com o prefeito de Gramado, o João Alfredo Bertolucci. Prefeito, quais os parques, na sua opinião, poderiam ser reabertos e por quê? Boa tarde. Boa tarde. Os parques poderiam ser reabertos porque estão adequados às rigorosas exigências dos protocolos emitidos pela nossa Vigilância Sanitária. Eu te diria que é um ambiente de plena segurança e nós não vemos razão para o fechamento, sobretudo dos parques que não têm os parques abertos. Eles obedecem aos rigores da ciência médica no que tange ao coronavírus, então a gente não compreende por que existe esta proibição. As mais baixas, Gramado geralmente recebe muitos turistas. Como está a situação agora e qual a expectativa para as próximas semanas? Olha, esse último final de semana foi de lotação aqui na cidade. Nós tivemos bastante visitantes, vimos que a cidade está retomando. E é importante porque Gramado tem uma população muito disciplinada que atende as recomendações médicas exigidas pelo decreto municipal. E só nos falta agora chamar um pouco mais a atenção dos visitantes para que ele se adapte e se comporte de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Vigilância Sanitária Municipal. Mas qual avaliação o senhor faz em relação ao impacto do coronavírus no turismo e também no comércio? Olha, turismo e comércio estão imbricados. Nós temos, na verdade, é uma coisa só. Nós temos um triunvirato aqui que vale a pena destacar, que é a hotelaria, a gastronomia e os parques. Eles fazem com que o turista permaneça mais tempo aqui em Gramado. E essas atividades, elas sofreram uma queda violentíssima. Nós não temos hoje condições de avaliar, porque está muito prematuro. Mas eu te diria, por exemplo, o ISQM da prefeitura caiu 420%. Só um dado para que vocês tenham uma ideia do prejuízo que nós estamos experimentando com essa pandemia da coronavírus. Esse dia, aí, eventos muito tradicionais, como é o caso do Festival de Cinema e também do Natal Luz. Esses eventos, por enquanto, estão mantidos? Sim, nós já temos datas designadas. Até alguns dias atrás eu falei que nós tínhamos datas fixadas. Mas nesse ambiente de pandemia não é interessante usarmos essa expressão fixada. Mas nós temos datas designadas para o Festival de Cinema e também para o Natal Luz. O Festival de Cinema é de 14 a 22 de agosto e o Natal Luz é de 22 de outubro até 30 de janeiro de 2021. Esse hoje é um Natal Luz especial, extraordinário, que vai ter a duração de 100 dias. Bom, Gramado tem oito casos confirmados, 54 pessoas em monitoramento e nenhum óbito até o momento. Como o senhor avalia esses números e também como está a estrutura da rede de saúde do município para atender casos de coronavírus? Olha, Lívia, nós ontem computamos 284 episódios, dos quais oito restaram contaminados, dois importados. E hoje a nossa estatística é de não haver nenhum indício de contaminação. Os oito contaminados já estão curados. Hoje a estatística de Gramado é zero. Felizmente nós estamos com esse privilégio e essa alegria em poder anunciar para toda a coletividade de que Gramado hoje apresenta o número zero em termos de coronavírus. Tá certo. Prefeito de Gramado, João Alfredo Bertolucci, conhecido também como Fedoca. Muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. O dia amanheceu gelado no Rio Grande do Sul. Em Quaraí, na fronteira oeste, a mínima foi de 0,9 grau abaixo de zero. Vamos à previsão do tempo. O sol aparece entre nuvens nesta terça-feira. Uma massa de ar seco e frio define as condições do tempo no Rio Grande do Sul. Durante a manhã foram registradas temperaturas negativas em algumas áreas. Nesta tarde, as temperaturas não sobem muito, ficando em torno dos 15 graus. Volta a esfriar com força no período da noite. Porto Alegre terá um dia de sol e nuvens, com os termômetros marcando entre 8 e 16 graus. Em Erechim, no norte, a mínima foi de 5 graus e a máxima chega aos 15. Na campanha, em Dom Pedrito, a variação será de 5 a 14 graus. A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul está alertando que a educação alimentar das crianças pode ser reforçada nestes tempos de isolamento social. Confira as orientações da integrante da diretoria da entidade, Cristina Ferreira. É muito importante a alimentação nesses tempos de reclusão social, que a família toda participe, que seja uma alimentação saudável para todos, que os pais deem um exemplo como saudável também, porque isso melhora a nossa imunidade. Devemos nos esforçar bastante para fazer um hábito saudável e uma alimentação saudável nesses tempos de reclusão social. Como nossas crianças estão em casa conosco, devemos então envolvê-las na preparação, na higienização dos alimentos, que elas se acostumem a conhecer o que é alimentação saudável. Devemos então fortalecer os hábitos de comer frutas, verduras, legumes, cereais, leite, ovos, comida saudável para essas crianças, sem industrializados e principalmente guloseimas. Devemos cuidar para não ter então a liberação de guloseimas em qualquer hora do dia. A chegada do novo coronavírus despertou muitas dúvidas e preocupações, inclusive sobre a possibilidade de os animais de estimação pegarem a Covid-19. Confira na reportagem esclarecimentos e orientações sobre os pets. Cachorros e gatos podem contrair um coronavírus próprio de suas espécies, que não é transmitido para o ser humano. E aí para a gente esclarecer a questão dos animais, não há evidências, há evidências de que eles têm o vírus, de que eles pegam de uma pessoa, mas que eles não transmitem esse caminho inverso, ele não acontece, né? Não acontece e também não tem evidência se eles fazem a mesma viremia que fazem, como está acontecendo no humano, que é apresentando quadros respiratórios, né? Então, pode ser constatado o coronavírus, mas provavelmente não é o mesmo que vem acometendo os humanos e não tem ainda comprovação dessa transmissibilidade do vírus de forma patológica através da replicação dele, tanto em gães, gatos, como em animais silvestres. Até o momento que nós temos, tanto dos órgãos mundiais de saúde veterinária, como medicina humana, é que não há essa troca entre espécies, né? Fazendo viremia nas duas, que um transmitiria de forma ativa. O que a gente tem até o momento é que os cães e gatos, que é a nossa gama de trabalho, podem trazer através do pelo, né? Como uma superfície de transporte. Por isso, é preciso uma boa limpeza. Mas atenção, nada de passar álcool gel nos pets. Limpe bem o ambiente e use produtos específicos para os animais. Te liga nas dicas. A pessoa pode interagir com o pet da mesma forma, mas se ele tem a doença, evitar que outras pessoas tenham contato para evitar a disseminação. E, ao mesmo tempo, se tem pessoas de grupo de risco em casa, combinar para as pessoas que levam os pets para passear, no caso, cães que vão à rua numa certa frequência para fazer as suas necessidades fisiológicas, escolher horários que não tenham tanta aglomeração de pessoas, de animais, em praças, parques. E, no momento que esse pet retornar ao ambiente interno do domicílio, fazer uma desinfecção do seu pelo, da sua pelagem. Então, nós temos indicado soluções à base de hipoclorito, numa diluição de 0,05%. Isso a gente indica que se faça manipulação. Pode ser feita borrifação, aspersão com borrifador, ou se pedir para fazer na forma de mousse, ou lencinhos umedecidos impregnados com esse produto, que a pessoa pode passar nas patinhas com uma frequência bastante alta, e no corpo também, o que vai inativar com muita eficiência o vírus. Também pode-se fazer essas mesmas apresentações com o produto clorexidina na concentração de 2%. As farmácias de manipulação veterinárias, elas estão habilitadas a fazer esses produtos. As famílias podem falar com seus veterinários e eles fazem a solicitação, dão uma receita. E aí eu acho que a gente consegue associar um pet que vai ter uma qualidade de vida, de fazer suas necessidades na rua, não vai ficar estressado nesse confinamento tão intenso. e a segurança que nós precisamos que mantenha com a família. E a gente tendo esses cuidados, a gente pode conviver com eles com muita tranquilidade, muita harmonia e só tem a ganhar, todos nós só temos a ganhar com essa relação. E nessa noite tem mais Sarau Elétrico Online, com uma live totalmente pelotense. Isso porque os artistas convidados são a poetisa Angélica Freitas e o músico Vitor Ramil. Quer assistir? Então não perca, é às 9 da noite. Para saber mais é só entrar na página do Sarau Elétrico no Facebook. E a gente encerra então com som e imagens de Vitor Ramil no show Avenida Angélica, um espetáculo com composições feitas a partir da poesia dela, da Angélica Freitas. Outras informações você confere logo mais às 6 e meia na segunda edição do Redação TVE. Uma boa tarde para você e lembre-se, se puder, fique em casa. Uma boa tarde para você e lembre-se, se puder, fique em casa. Tchau, tchau, tchau.